O relativo lá do Ozeias conseguiu o toque para o Alex, de primeira para o Asprilha, o bandeira deu condição legal, chegou o Asprilha, pé esquerdo, cortou, pé direito agora, bateu, agora desviou, pode roubar. Boa antecipação do Alex, boa antecipação, chegou, rolou para o Asprilha, vai fazer o gol, Campagnolo! Bola para o colombiano, pé direito do Asprilha, rolou para o Alex, ele acertou o companheiro, acertou o Edmilson, por isso o lateral para a equipe Argentina, ao menos agora, inteligentemente, vai ter que prender essa bola com o Alex, tem o Asprilha por ali, porque agora estamos em cima, né? Ou até dá tempo, olha o Asprilha, chegou, acreditou, cortou, bateu, defendeu, sobrou, olha o gol, um chutou em cima do outro, e aí tem pênalti, e aí tem pênalti em cima do Asprilha! Boa antecipação do Asprilha!